Olá pessoal, quem fala é o Anderson. Estou de volta com o jogo na mansão e não está na tela de menu, está direto no jogo. Eu vim aqui de novo no corpo Matrix porque eu esqueci de um item aqui. O rosto de Matrix está... O rosto dele foi destruindo. Ele está carregando alguma coisa. Achei um frasco vazio. Um amigo meu me falou que eu tinha esquecido esse frasco vazio. Esse frasco é importante para... Que vai vir a seguir. Primeiro eu tenho que... Passar aqueles corredores tudo de novo. Opa! Aqueles corredores tudo de novo. Mas vou fazer nos comentários. É, no jogo passado... É, teve um monte de documento para ler. Leveu um baita de susto também. Vários, aliás. E rolou bastante luta também. O legal desse jogo é que... Rola luta, né? Que é diferente... É, diferente de... A maioria dos jogos de RPG Maker de terror. Porque geralmente você... Ou foge... Ou... Faço sequência lá de... Pergunta e resposta... Para escapar. Hum... Eu tenho que vir aqui. Não tem nenhum monstro aqui. Eu acho que graças a esses... Esses pedacinhos de corpo, sangue e bloqueio o caminho. Tem que vir aqui. Eu tenho que fazer o seguinte. Eu tinha jogado antes. Pegar esse bicho aqui. Para ser evadiga. Ou... Beleza. Sempre evadiga. Não. Aí começa a bater. Bate. Esse bicho é fraco. Para bater à vontade. Isso. Beleza. Tem que matar esse bicho. Porque senão... Solta uma magia para ele ficar lento. E outra para atacar a longa distância. É complicado isso. Beleza. E aqui tem essa árvore, né? Uma árvore velha e acabada. E tem assim... Tipo um rachado no chão. Mas... É coisa enterrada. É uma rachadura aqui. Mas não consigo escavar com minhas próprias mãos. Beleza. Fui fazer uns testes nessas fontes aqui. Que tinha jogado antes, né? Para... Antes de gravar. E essa água aqui vai ser bom. Vai ser uma linguagem antiga. Eu não li os textos antes. Usar o frasco vazio para pegar o líquido que está dentro da fonte. Sim. Eu tive um frasco com líquido azul. Isso aqui... Assim... O frasco... É... Esse frasco vazio foi importante para pegar esse aqui. E pegar outra coisa também. Usar... Mano... E bebê. Seu cansaço e suas dores estão passando. E olha só... Tcharam! Isso vai ser útil, né? Para não gastar os outros íntens. Opa! Opa! Tô um pene logo aqui me incomodando. Ah, beleza! Bom... Sempre dá uma vasculhada aqui, né? Já vasculhando aqui. Aqui já tinha vasculhado. E... Um bebê. Passou como sumido. Peguei. Uma chapa pequena dentro da gaveta. Beleza. E tem esse quatro... Não! Que era isso aqui, né? Quatro velhos. E apagado. Com essa... São cinco, se não me engano. A cama está arrumada. Mas fede a Mulf. E... Estranha. Alguém deixou um band-aid jogado na cama. Nada. Não há mais nada aqui. A mesa com sangue. Pilastra aqui. Surge essa sombra aí. Essa sombra gorda. Agora que essa parte aqui é inédita. Que eu não sei o que vai acontecer aqui. Achei um chocolate na mesa. Achei balas de revolver dentro da gaveta. Beleza. Esse quarto não me vê nada. Aqui é um monte de livro. Hora da chuva. A cama está cheia de sangue. E esse velho. Esse corpo está fedendo. Deve estar aqui há um bom tempo. Parece que alguma coisa decapitou este homem. É, vamos nessa bíblia aqui, né? Hum... O que é isso? Parece ser o diário de um padre. É, um diário que tem uma cruz, né? Que parece uma bíblia. Algumas páginas que parecem ser interessantes. Fora a vida cotidiana do padre. É, mais uma leitura. Vamos lá. Página 1. Acho que estou em perigo. Comprei este diário para não perder as minhas informações caso aconteça algo comigo. Não tenho certeza do que me persegue, mas tenho absoluta certeza de que tem algo estranho acontecendo neste castelo. Página 2. Desde que o Shons e eu viemos morar nesta mansão, eu senti que havia alguma coisa diabólica. Os Shons não quiseram me dar ouvidos e disseram que era suspensão e tolice. Página 5. Eu pesquisei, pesquisei e descobri que este casarão já teve muitos donos e eles desapareceram misteriosamente após exatos sete meses da compra. Nem a polícia nem investigadores contratados conseguiram achar alguma pista. Exceto o primeiro dono. Ele gostava muito de sair e explorar lugares, mas foi encontrado enterrado em uma caverna. Os especialistas afirmaram que ele ainda estava vivo e quando foi enterrado. Meu senhor, quem poderia ter feito uma coisa dessas com um ser humano? Página 8. O meu fiel amigo Latam suicidou-se. Não acredito nisso. Encontrei-o hoje cedo pendurado por uma corda. Mas Jesus, por que? Ele era feliz. Página 9. Meu pescoço dói muito ultimamente. Também às vezes tenho vontade de me enforcar. Mas acho que estou ficando louco com a morte do meu amigo. Para me livrar da tentação, enterrei o objeto diabólico debaixo da árvore no pátio. Eu ia enterrar o meu amigo Latam, mas uma coisa estranhamente sombrinha me aconteceu. Quando estava pegando uma pá para cavar uma cova, o corpo dele se mexeu. No susto, eu empurrei o corpo e ele acabou caindo no grande poço. Meu senhor, espero que o Latam me perdoe por tamanho desrespeito ao seu corpo. Mas realmente, o corpo dele se mexeu? Eu acho que estou ficando louco de verdade. Página 15. Acho que estou chegando perto de descobrir o que matou o primeiro dono. Os investigadores descobriram ossos e peles de uma criatura desconhecida na caverna onde o primeiro dono morreu. E bastante ossos deformados de várias outras criaturas de porte médio. O que me falha é que ninguém sequer viu essa criatura em lugar nenhum. Isso me faz pensar que ele não pode ser visto facilmente a olho nu. Ou então é um tipo de metamorfo. De qualquer maneira, vou contar isso ao chão. Tenho certeza de que eles vão acreditar em mim. As outras páginas estão em branco. Beleza. Epa. Epa, 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 epa. Ai meu Deus, ela não. Esse monstro usa teletransporte e fica em movimento constante para não ser pego. E não leu o texto anterior. Ai meu Deus. Não. Fica longe de mim. Ai. Não. Fica longe. Já não basta no outro jogo. É o nome dela. Do outro jogo que ela tinha nome de Alice. Ai. 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 Não. Tem que ficar perto da porta. Ai. Isso. Ai. Corre. Pernas para aquele pé. Ai. Não. 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 Corre. Ai. Não. 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 o que está acontecendo você parece a bolsa agora o sábado é um monstro perto de mim o monstro ali aquela coisa cabeludo e cabelo eu não gostou está vindo eu estou com muito medo eu não sei porque quanto tempo eu vou aguentar aquela coisa e eu até me sinto um pouco ocupado mas não tínhamos chance contra aquilo é triste já é agora tem que ir lá o ponto em ponto nessa mansão é passar essa corrida de novo esse jogo ficou bem grande mesmo imaginou o tamanho do trabalho que o criador teve vai fazer um monte de personagens vai ser um cenário enorme vai fazer um monte de monstros o esquema de luta o 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 poema lá é a última palavra foi emboscada aí no caso boscada é 9 assim aqui uma olhada aqui no papel o rio o rio 1, 2, 4, 9, 1. A um barro é o preço que solta um útero verde dentro do baú, mas não consigo pegá-lo. Ele parece ser uma espécie de asco. Hum, mas eu posso tentar colocá-lo de dentro de um frasco vazio. Consegui asco, beleza. Agora eu tenho um frasco com aço. Que vazio isso. Você tem que ir no outro ponto da mansão para jogar aço em algum lugar. Eu lembro de uma porta que estava bloqueando. Nossa, é tanto andar para lá, para cá, para lá, para cá. Vocês estão até de saco cheio desses corredores aqui. Ah, fazer o que, né? Vamos ver. Era aqui. Aqui tem um negócio, será que eu salvo antes? É, dá uns 15 minutos, mas dá para gravar mais um pouco. Eu só vou ver das dúvidas. A não sei que vai rolar ali depois. Beleza. E aí? 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 Ah, essa música não é a música da menina do Sifone of the Night? É o Castelvano de Sifone of the Night. Opa! O que é aquilo? E foi esquisito, eu nunca vi esses tipos antes. Olhando assim, parece o... Alfali Plume. Peraí, tem alguma coisa aqui? Olha... Não sabia que tinha alguma coisa aqui. Chão kit primeiro socorro, descartado no chão Beleza Ai, 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 ai Que susto Ai, vamos lá Ai Ai, alguém morreu Estranho, por essas marcas, alguém foi esmagado ou devorado aqui mesmo, mas não tem absolutamente nada Não tem essa árvore aqui, né Ó Tá transparente Dá pra atravessar ela Isso aqui A seca está fraca E rachada aqui Talvez alguns golpes eu consiga quebrar Comer a compastão? Sim Ok, mas alguns golpes eu derrubo essa que cerca Vamos lá Vai Que isso Ai meu deus Vai Vai, vai, vai 3, 4, 3, 2, 1, 0 Ai Certo, espira Ai Ai Não tem o sangue aqui Não estou com coragem pra olhar dentro dessa árvore 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 loca Também, né Aquela árvore deu um susto Ah, uma casa Deixa eu ver como está o meu HP Nossa, velho A garrafa tirou 32 de HP Memória A Johnson Maison A Johnson Maison Era o antigo É o morador da mansão, não era? E esse aqui Memória Ela está mais Ah É o amigo do padre Morreu um ano do jogo Passa o jogo 1987 É, cabuloso É Bom, pessoal Estou vindo aqui Deu Uns 20 minutos, né Sem entrar aqui Ai É, pessoal Uh Ai Eu vou parar por aqui, né O jogo O aviso que eu tentei avisar Só que não lembrei É É Quantos dias que vocês preferem Assim Interval de ver um vídeo ao outro Vocês querem que eu coloque Todo dia De Em dois, dois dias Três em três dias Uma semana Que eu preciso saber Para ter uma ideia Mais ou menos Tá certo? Bom, pessoal Se gostou desse vídeo Clique em gostei aí Dá um curtir Um joinha Beleza? E se inscreva no meu canal Para ver a continuação Do jogo A mansão E de outros jogos Também E Fico com Deus E abração Fui Fico com Deus Fico com Deus